O rasgueado é quando a gente faz a famosa batida no violão, assim, né? A gente rasgueia as cordas. E pode ser feito de várias formas. Quando a gente toca para baixo o violão, a gente pode tocar com o polegar para baixo. Então é bem importante você se acostumar com esse movimento. Na hora de aprender ritmos, você já sabe fazer os movimentos. Então, tocar para baixo com o polegar. Claro, você pega o seu polegar, naturalmente, e toca todas as cordas para baixo. E repete esse movimento. E vai brincando com o volume. Toca mais forte, toca mais fraco, toca mais alto, né? Mais baixo. Vai acostumando esse som. Pode abafar as cordas aqui também. Você só encosta os dedos nas cordas sem apertar. E pode abafar as cordas. Temos também os três dedos para baixo. Você pega os três dedos e toca eles juntos, para baixo, no violão. Percebe que muda bastante o som. Se eu vou comparar esse toque para baixo com esse... É bem diferente. Aqui eu estou fazendo com a pele do dedão. Aqui eu estou fazendo com as minhas unhas, desses três dedos. Essas três unhas estão batendo. Estão tocando para baixo as cordas. Então, isso traz outro som. Dependendo do ritmo, por exemplo, você vai pegar um ritmo pop. Está vendo que eu estou fazendo? Esse movimento para baixo. Se eu quero fazer um outro ritmo, por exemplo, um bolero. Eu já estou usando o polegar para baixo. Se eu estou fazendo a valsa. Eu estou fazendo o polegar para baixo e depois todos esses para baixo. Essa aula aqui não é ensinando ritmos, tá? Só estou dando um exemplo. Então, você dominar esses movimentos é muito importante. Para quando você for aprender ritmos, você simplesmente vai pegar a sequência das batidas e vai encaixar no ritmo. Do mesmo jeito que dá para descer, dá para subir também, né? Então, como que a gente pode subir? A gente pode subir com o mesmo polegar que desceu. Ele pode subir. Agora vai pegar essa parte do polegar, né? Está vendo? Essa parte aqui do polegar para subir. Não precisa necessariamente subir assim todas as cordas. É uma batida para cima. Vai dar uma força maior assim nessas cordas mais de baixo. Nas primeiras cordas. Normal. Pode sentir que incomoda um pouco, né? Você está sentindo o seu polegar tocando as cordas. Normal. Normal. Existe um certo desconforto. E esse desconforto é natural. E é bom que tenha. Porque mostra que você está praticando. Outro movimento para cima. Só o indicador para cima. Ó. Só o indicador para cima. Então, é legal passar um minutinho fazendo só o indicador para cima. Só o polegar para cima. Passar uns minutinhos fazendo só o polegar para baixo. Só todos para baixo. Isso aí vai te dar uma técnica boa de rasgueado de mão direita. Por favor. Obrigado.